É isso aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal Rapaz, ontem saiu pancadaria no debate, fui ver hoje pessoal, realmente eu fui ver hoje no programa anterior a esse da Oeste Não estava por dentro dessa pancadaria toda, até porque ontem eu não olhei as outras redes sociais A gente estava procurando conteúdo aqui para trazer para vocês, mas líder do PSD ficou pistolinha e o negócio parece que vai começar a andar Por isso, recomendo você assistir esse vídeo até o final, está bem interessante, acredito que o empichamento está bem preparadinho Deixe o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, se ainda não for apoiador da Oeste, basta chamar eles lá É bem tranquilo, bem rapidinho o seu atendimento e vamos juntos para mais um vídeo Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar agora sobre as mobilizações contra Alexandre de Moraes Olha só, o líder do PSD no Senado reagiu à campanha de parlamentares da oposição contra a legenda A gente tem falado bastante sobre isso aqui no Jornal da Oeste, deputados federais como Gustavo Gair, Nicolas Ferreira Com forte influência nas redes sociais, tem pedido que apoiadores não votem em candidatos do partido de Gilberto Kassab Nas eleições municipais, como forma de pressionar o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco E os senadores indecisos filiados à legenda pelo apoio ao impeachment de Alexandre de Moraes E em um vídeo divulgado nas redes sociais, Otto Alencar respondeu atacando o PL Olha, sem dúvida nenhuma, se tem um partido que não pode fazer cobrança ao PSD É o Partido Liberal Esse partido todo ficou em silêncio no maior problema que aconteceu no Brasil recentemente A pandemia que nós fizemos a CPI para mostrar que o presidente não estava comprometido com a vida do povo brasileiro Além disso, o seu dirigente de cúpula do Partido Liberal não tem essa história, essa tradição De querer apurar absolutamente nada, sobretudo impeachment de quem quer que seja Entre os 15 senadores do PSD, 10 ainda não se manifestaram sobre apoio ao impeachment de Moraes 3 são favoráveis e 2 contrários ao pedido Entre esses dois, que são abertamente contrários, o próprio senador Otto Alencar Que a gente viu aí, o líder do partido no Senado Ô Musa, agora será que a própria gravação desse vídeo, essa manifestação irritada do senador Otto Alencar Não é uma demonstração de que surtiu efeito a campanha? Que essa mobilização liderada pelos parlamentares da oposição não está tendo o alcance esperado? De certa forma, não acaba passando um recibo essa fala do senador Otto Alencar, Musa? Deixa muito claro que sim, né? Vamos tentar fazer uma análise com outros fatos aqui da vida Para a gente chegar na mesma análise com relação ao vídeo do Otto Vamos lá, é claro que surtiu efeito Se não tivesse surtido efeito, ele simplesmente passaria batido Mas se estão falando uma mentira de você, da sua empresa, do produto ou serviço que você vende Simplesmente aquilo vai passar Porque a escolha natural do consumidor Ele age dentro de um livre mercado Através da sua livre iniciativa de compra Uma vez que aquilo que você oferece, Brau Ele tem uma demanda porque ele agrega valor às pessoas Essa é a beleza do livre mercado Você mostra que você ganha por competência O consumidor escolhe você por meritocracia E por que eu estou falando isso? Ora, se ele se irritou com esse vídeo É porque ele sentiu, ele sabe que tem uma boa dose Se não tudo, de realidade naquele vídeo Principalmente do Nicolas Que soltou e começou essa campanha Que está sim amedrontando o pessoal desse partido Se realmente fosse um partido ético Que não tivesse nenhum tipo de rabo preso Como foi colocado no vídeo do Nicolas Depois de tantos outros Por que temer? Por que as pessoas simplesmente não Continuariam votando no PSD Se não houvesse qualquer tipo de problema? Se fosse um partido que agrega valor Que tem candidatos competentes Claro que há exceções Mas estamos falando aqui da maioria Se é um partido ético Se é um partido que prega moralidade Que nunca esteve envolvido em corrupção Se fosse isso de verdade Pode ficar tranquilo, senhor Otto Que qualquer vídeo Ou qualquer campanha dessa Não atingiria o coração do partido Como você praticamente demonstrou Que tem esse receio Como estamos vendo Que não é o caso Que o partido tem sim Uma série de explicações Para dar no mundo da realidade Do livre mercado e livre escolha Do consumidor Nesse caso do eleitor A coisa atingiu o coração deles Então que venha público E se explique E num partido normal Num país normal Que o povo acabe fazendo As suas próprias escolhas Mas que sentiu Está claro que sentiu E olha Lula subiu ao púlpito da ONU Nesta terça-feira Na abertura da Assembleia Geral Da Organização das Nações Unidas O presidente da República Falou em liberdade E defesa da democracia E olha Também durante esse discurso Na ONU Lula falou bastante Sobre o meio ambiente E a solução Para o combate às queimadas Segundo o governo federal Estaria na criação De mais um órgão Já tem até nome Autoridade Climática São esses os planos Do governo Lula Para resolver o problema Será que vai dar certo? A gente vai conversar sobre isso Com o Guilherme Fiuza Já está ao vivo aqui com a gente Hora do papo com o Fiuza Aqui no Jornal da Oeste Fala Fiuza Boa tarde Tudo bem Vitor Boa tarde Como é que você está? Tudo bem O que não está bem É o Brasil Nessa situação calamitosa E o governo acena Com essa solução Criação de mais um órgão público Agora Autoridade Climática Que tal Fiuza? É O fogo torrando as florestas Aí O governo vai torrar Dinheiro do contribuinte Porque Uma torrada leva a outra Como diria o poeta Não é Vitor? E a gente não tem uma experiência recente Muito positiva Não é Fiuza? Eu estava me lembrando aqui Não sei se Você acha que cabe a comparação Mas é um filme que passou pela minha cabeça E certamente De quem está nos acompanhando também Que foi o da pandemia Que foi uma péssima experiência Que nós tivemos Com liberação excepcional De uso de dinheiro público Que resultou em vários escândalos De corrupção Em várias prefeituras Governos estaduais Assembleias Municipais Estaduais pelo país Foi uma autorização Para uso excepcional De dinheiro público Com aquele pretexto De que eram necessárias Medidas excepcionais Para um problema excepcional De saúde pública E agora o mesmo discurso Está sendo adotado Com a questão ambiental O próprio Supremo Tribunal Federal Já autorizou O governo federal A adotar manobras Fora do ordenamento fiscal A adotar gastos Extraordinários Fora do teto Me preocupa muito E justamente nessa linha De torrar dinheiro público O que não pode acontecer Se não vai virar Um novo liberador geral E mais um escândalo Porque o Brasil Não é para amadores Não é, Filza? É, Vitor Brown Para a gente não deixar Nossa audiência a pé Porque eu poderia resumir Meu comentário assim Tudo errado Lógico que está tudo errado E todos sabem Por que está tudo errado Mas para não ficar Só nessa frase Vamos lembrar Eu vi ali O Lula falando De democracia E do problema Das plataformas digitais Bom, ele foi eleito Numa eleição Com censura prévia E ele foi eleito Numa eleição Que teve censura prévia Inclusive Proibindo Referências A determinadas passagens Da sua própria biografia Então Já que o jogo Foi jogado dessa forma A gente Considera então Que é um presidente limpo Um governo limpo Sem passado Chegou agora Representante De um partido político Limpo Também Que não sabe O que é corrupção Que não sabe O que é aparelhamento Então assim O público Evidentemente Sabe muito bem Do que se trata E é claro Que qualquer política Pública Nesse contexto Em que está tudo errado De onde menos Se espera Dali É que não vem Nada mesmo O que pode vir Desse partido Imaculado Desse presidente Imaculado É isso aí Então As florestas Estão lambendo O que eles fazem A gente sabe O que eles fizeram No verão passado A gente também sabe Agora De onde vem o apoio De onde vem Essa lavagem De reputação Da burguesia Metida A culta Da classe Artística Boa parte Dela De uma imprensa Desfigurada Para usar um termo Bonzinho Tratando isso aí Como saída Democrática Então A gente Vitor Lava nossas mãos Aqui Felizmente A gente tem A consciência Limpa De que a gente Nunca trouxe Nunca forçou Essa barra De avalizar O petismo Como saída Democrática Mas foi isso Que foi feito Então Em relação Especificamente A questão ambiental É claro Que O que se passa No Brasil Hoje É a inépcia E De um governo Que eu já Tentei classificar Aqui Categorizar De uma maneira Metafórica Evidentemente Que ele Não sabe Fazer nada Não tem Aptidão Para fazer nada Em termos de gestão Tem aptidão Para taxar E para sugar E para gastar É isso aí Que todo mundo sabe Então A política pública Vai criar A autoridade A autoridade Climática Uma nova Estrutura Burocrática Para torrar Dinheiro Do contribuinte E o que a gente Pode dizer A autoridade Climática É que o clima Está péssimo O clima Está péssimo Porque Todo mundo Já entendeu Que Criar novas Estruturas De cargos Para ficar Soltando palavras Ao vento De preferência Em Nova Iorque Que ninguém É de ferro Vai lá para Nova Iorque Soltar palavrinhas Sobre o terrorismo Climático A ansiedade Climática Tem uma imprensa Desfigurada Descaracterizada Que renunciar As suas funções Que trata Isso Como um valor De ambientalismo Então eles estão Apostando nisso Eu estou aqui Vitor Com a minha pipoca Hoje em dia De espectador Eu estou vendo Até onde vai colar Esse negócio Porque depende Até onde A imprensa Vai resolver Fazer o seu papelão Até onde A classe artística Tem lá Os puxa-sacos Do petismo Que Esqueceram Os acontecimentos No verão passado Estão lá Dando Esse lastro Moral Moral Que eles Não tem mais nenhuma Mas eles estão lá Fazendo isso E é claro Que O que a gente sabe É que A realidade De uma gestão De péssima qualidade Nem se propõe A ser uma gestão E no Brasil E na questão ambiental Florestal No Brasil Tem uma lei Que é a seguinte Quando O custo de vida Aumenta Ou seja A inflação Aumenta Os preços Aumentam O poder de compra Diminui Que é o que está Se passando Apesar de todos Os vernizes Todas as fantasias Todos os Propagadores De aluguel Entenda como Inflação É bom Para você E tal É essa pressão Econômica Que mais causa Destruição Da floresta Que mais causa Queimada Isso evidentemente Não estará em pauta Na Assembleia Geral Da ONU É isso E o problema Não passa Necessariamente Por dinheiro Como você estava Falando Inépcia Tem várias medidas Que deixaram De ser adotadas Várias pessoas Que acompanham O assunto Com seriedade Já apontaram Os erros Do atual governo Não contratou brigadistas Temporários A tempo Não contratou O número De aeronaves Necessárias Para o combate Ao fogo Então parece Muito mais Um problema De gestão Do que financeiro É Ainda tem A cara de pau De recorrer A uma nova Dotação De uma canetada Monocrática No Supremo Isso aí E o Lula Está falando Em democracia O Lula Está dizendo Lá Que Daquele jeitinho Aquela sutileza Que a gente conhece Ele está lendo Ali O prospecto Do Bill Gates Então ele está lendo As plataformas Digitais Ele está demonizando As plataformas Que evidentemente Com essa imprensa Simpática Essa imprensa Amiga Ele não precisa Se preocupar Mas as plataformas É onde a opinião Pública Hoje em dia Se manifesta Então o negócio É estigmatizar As plataformas E é nas plataformas Que você ainda Não todas No Brasil Não mais todas Mas é ali Que você ainda O público A pessoa comum Cidadão Que paga imposto Fica sabendo Que um ministro Aliado Deu uma canetada Com uma dotação extra Especial Ou seja Além de não fazer O seu trabalho De combate à queimada Usa como pretexto Para pegar mais dinheiro E isso aí Evidentemente Está todo mundo Vendo Mas Eles estão Apostando ali Nessa Conjunção Cínica Em Nova York Está tudo Dominado Nova York Tudo tranquilo Só tem amigo Igual o Celso Amorim Passa para lá Faz um discurso Diz que O Brasil Tem que se preocupar Com a guerra no Líbano Eles não Jamais se manifestam Sobre o problema De terroristas Com os quais Eles têm muita afinidade Então Nova York É uma festa Vitor E agora É uma festa Na qual A sociedade brasileira Que paga imposto E não tem padrinho Não é Muito bem A análise do nosso Guilherme É isso aí Meu povo Quando O brasileiro Ou quando A humanidade Acordar E entender Que Os caras Que vivem De narrativa Não fazem Nada daquilo Que eles falam Eles vivem De narrativa E não vivem Nada daquilo Que eles falam Nem os Coates Gente E eu não estou falando De papo marçal Até porque Eu iria de papo marçal Lá em São Paulo Mas nem os Coates Faz Aquilo que eles Mandam as pessoas Fazer Obviamente que Eles fizeram Lá atrás Alguma coisa Que trouxeram eles Até o Momento que eles Estão E aí Não tem mais A necessidade Os caras Também estão ali Se matando Todos os dias Quem está Iniciando Que vai ter Que se desdobrar No caso Mas vamos Voltar aqui Barbudinho Com só Dez Ministras Barbudinho Cobra Presença Feminina Na ONU É esse Esse É o cara Que a maioria Das pessoas Morrem De amores Por eles Segundo As maquininhas É esse E vamos ser sinceros Dentro de mim Eu acredito Que essas pessoas Existem Eu acredito Que as pessoas São assim Elas amam Ver Ouvir Um eu te amo Oh eu te amo Aí no outro dia Tá lá Pegando a mulher Oh eu te amo Tá lá no boteco Gastando dinheiro Das compras Mas eu te amo Você sabe Que diastis De amor Que é esse Né Que des Que amor Que é esse Olha eu te amo Mas eu vou ali Pra comer Umas Umas PT Mas você sabe Que eu te amo É mais ou menos Nesse negócio Nessa pegada Aí gente É mais ou menos Nessa pegada Olha eu traio Fulano Mas eu amo Fulano Que miséria É essa né Então cara Eu acredito Sempre Em Atitude Qualquer pessoa Que vem com Narrativa Mimimi Cococó 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 No meu ouvido Eu já vi Esse Tem aquela pessoa Você sabe Que comigo Você não perde Você tá ligado Hum Isso você emprestou Dinheiro pra ele Você vai demorar A receber Narrativa Não leva Ninguém A lugar nenhum E é o que Esse barbudo Vai Nos quatro Cantos da terra Levar Suas narrativas Né Lula Cita incêndios Florestais No Brasil Na ONU E diz Não terceirizar Responsabilidades Não terceirizar Responsabilidades Não Só a culpa É do Bolsonaro Bolsonaro Não é presidente Há uns Trezentos anos A culpa De tudo Ainda é do cara Mas Esse É o cara Do amor Que trouxe Abóbora Com gosto De picanha Revolucionário O cara Fez a abóbora Ter gosto De picanha E os petistas Sentem Esse gosto Dessa picanha Né Até hoje Eu não comi Dessa abóbora Mais um dia Eu ainda quero provar Ela deve ser Será que ela deve ser Barata também Tem essa Né